Você esfrega a mão no chão e tudo mais, tenho certeza que foi um lugar muito especial pra você. Você guarda boas recordações. Um pouquinho desse encontro seu com a torcida do São Paulo, tudo que você viveu aqui. Agora você está na nova fase aí em França. E com relação ao São Paulo, a primeira coisa que eu tenho é gratidão pelos momentos que eu vivi aqui. A gente conseguiu fazer um trabalho espetacular. Às vezes, por aquele momento que a gente distanciou um pouco no Campeonato Brasileiro, mas que era uma vantagem que chegou em determinado momento a ser sete pontos, mas na realidade tinha jogos a mais. Então não era uma realidade muito grande aquela vantagem naquele momento. E como a gente estava jogando naquele momento também, provavelmente o melhor futebol competitivamente, esteticamente do Brasil, a gente colocou um doce muito gostoso na boca do torcedor que infelizmente teve uma interrupção do trabalho. Teve uma mudança de gestão. Eu sou muito grato aqui à maneira como o Raí, o Pássaro e o Leco me ajudaram, porque a gente teve momentos ruins aqui no São Paulo, de eliminação do Mirassol, e a gente soube se fechar todo momento de descida. A gente soube ficar mais unido. Então foi um trabalho que eu tive muita ajuda no São Paulo, de muita gente. Então eu sou agradecido à instituição, a essas pessoas que me ajudaram em todos os setores do clube. E acho que os frutos maiores foram os jogadores que a gente conseguiu lançar. Não contatamos ninguém em um ano e seis meses, depois que eu saí, não sei quantas contratações, acho que quase 20, mais de 20 ou perto disso. A gente conseguiu lançar muitos jogadores, recuperar outros, descobri uma nova posição para um ou outro, como no caso foi o Léo Pelé, que era um jogador que tinha um questionamento. Hoje é um jogador que veste a camisa do São Paulo e tem a grandeza do São Paulo, e eu fico muito feliz por isso. E nessa mudança de gestão, infelizmente, entrou uma gestão que praticamente era o contrário daquela, porque era uma oposição mesmo, durante toda a campanha, foi batendo naqueles que estavam aqui. E era uma proposta de reformular. E quando mudou, no meu aproveitamento, que era excepcional, quanto a gestão, passou a ser em torno de 10%. Depois que mudou a gestão em sete jogos, a gente empatou dois e perdeu o resto. Então, porque ocorreu de fato, e não culpa a gestão que entrou. Mas existiu naquele momento uma desarmonia muito grande, depois fizeram as mudanças que tinham que fazer, mas quando entraram, o ar que existia harmônico, ele deixou de existir, porque ia tirar pessoas importantes do processo, que na minha opinião, naquele momento, era para ter deixado da sequência, pensando no bem maior, que era o São Paulo. Não precisava tirar nada, era manter, porque aquela gestão era uma gestão do Leco. Então, merecia, porque tinha uma harmonia, não era um trabalho só do treinador e dos jogadores. Era um trabalho de muita gente. E quando entrou o Boudou, essa desarmonia aconteceu, na minha opinião, foi um dos pontos, não foi só isso, afirmamente, mas foi um dos pontos aí, nevralgicos, para a gente ter aquela queda de rendimento. Mas, com tudo isso, eu sou extremamente grato ao São Paulo. Da maneira que eu cheguei no São Paulo, e depois da maneira que eu saí, tudo que a gente viveu aqui, o número de jogadores que a gente conseguiu potencializar, as vendas que depois do futuro acabaram acontecendo, do Brenner, que era um jogador que estava fora do São Paulo, do Sara, que era um desacreditado, do Antony, que estava, acho que 5, 6 partidas do banco, muito questionado pela torcida, e outros tantos que estão aí, a subida do Nestor, a promoção do Diego Costa. Então, assim, o trabalho, aquele trabalho de São Paulo foi uma pena para o São Paulo e também para o futebol brasileiro, que não tenha terminado com os títulos. Mas eu, ver a palavra, se você fala que eu tenho relação ao São Paulo, é gratidão.